Olá pessoal do Sétimo Ano. Hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre grandezas e medidas lá da página 123 e 100 a 125. Então vem comigo. Então, olha aqui. Nós temos o que? Uma tabelinha onde temos a unidade, o símbolo e a relação com o metro. Depois nós temos os múltiplos, que é quilômetro, a unidade, o símbolo Km e a relação mil metros. Temos o equitômetro, que é a unidade, o Hm é o símbolo e 100 metros é a relação. Depois temos o decâmetro, o dan é o símbolo e 10 metros é a nossa relação com o metro. Depois nós temos aqui a unidade padrão, metro, M e 1. E os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Decímetro é a unidade, o símbolo DM. A unidade aqui, a relação com o metro, 0,01 metro. No centímetro, o símbolo CM e a relação 0,01 metro. E por fim, o milímetro, que o símbolo é MM e aqui a relação 0,001 metro. Bom, aqui ele dá três exemplos. Letra A, 12 centímetros em metros. Letra B, 14 quilômetros em 8 decâmetros. E letra C, 15 centímetros em metros. Vamos resolver ele. Vamos colocar aqui a nossa haste aqui, nosso tripé. E vamos resolvi-lo. Bom, pessoal. Primeira coisa. Os exercícios que vocês vão copiar, tá? São os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 126. São os exercícios que vocês vão fazer no caderno, ok? Então, exercício 1, 2, 3, 4 da página 126. Vamos resolver o nosso probleminha aqui. Eu tenho, ele pede 12 centímetros em metros. Então, onde está o centímetro? Vamos ver. Se dá para enxergar, não dá para enxergar. Vamos aqui com o nosso tripé. 12 centímetros, tá? 12 centímetros, tá aqui. E o metro, está para cá. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 12 0,012 metros. Por quê? Porque ele andou, olha aqui, uma, duas casas. Então, 12, 0 centímetro. Ele foi para decâmetro e foi para metros, tá? Então, ele andou aqui, uma, duas casas. Tudo bem? Então, aqui ficaria 0,012, tá? Depois, vocês vão ver lá. Depois, ele quer 14 quilômetros e 8 decâmetros. Vamos ver aqui. Mudando aqui a nossa tela. 14 quilômetros. Onde está o 14? 14 é dado em mil? É dado em mil. 1, 2, vamos apagar aqui. 3. Ele quer em metros. Só que ele fala o quê? 14 quilômetros e 8 decâmetros. Então, o meu 8 vai aqui, tá? Porque, olha aqui, 8 decâmetros. Decâmetro não é aqui? 14 quilômetros, né? Não é a mesma coisa que 14 mil metros? 14 mil metros. Só que ele pediu 8 decâmetros. Então, eu coloco 8 no decâmetro. Tudo bem? Então, ficou 14, 0, 8, 0. Tá? Vamos lá? Tudo em metros, viu, gente? Depois, ele pede 15 centímetros em metros. 15 centímetros em metros. Quanto será que vai ficar? Vou dar 10 segundos para vocês resolverem. Resolvido. Então, vamos ver. Olha aqui. 15 centímetros em metros. Tá? Então, vai ficar 0,15 metros. Certo? 0,15 metros. Esses exercícios estão, como eu falei, na página 126 do livro didático. Tá? Vocês podem resolvê-los da melhor forma possível. Tá? Leiam com atenção e resolvam eles. Tá?